Tráfico humano, essa é a temática do programa Amazônia em Debate ao vivo de Manaus, a capital do estado do Amazonas, diretamente bem ao lado do Palácio Rio Negro, tendo como cenário a movimentação da Avenida 7 de Setembro. E agora vamos juntos a outro estado da região norte do país, é o estado de Rondônia, vamos a Porto Velho, a capital desse estado maravilhoso, conversar com a irmã Gabriele Boatani, que inclusive, irmã, olha as irmãs aqui, as nossas entrevistadas de Manaus, já teve um contato direto, viu, com a senhora e com certeza você vai trazer boas notícias. Como é que está organizado o trabalho aí no estado de Rondônia, especialmente a campanha da fraternidade deste ano? Boa noite para a senhora. Boa noite, Deb, boa noite, Santina, boa noite, Milda, boa noite para todas as pessoas que estão nos escutando. Aqui em Rondônia, estamos nos organizando desde novembro, dezembro de 2006, sobretudo na formação das lideranças que irão trabalhar e que estão trabalhando a campanha da fraternidade na comunidade e no estado de Rondônia. A campanha, para nós, é um grande desafio, nos traz um tema do tráfico de pessoas, um tema que aqui no estado não é muito falado e que não era considerado de grande interesse por parte da sociedade civil e também das organizações governamentais. A campanha da fraternidade, nesse sentido, nos traz uma grande oportunidade para abrirmos os olhos perante de uma das graves violações de direitos que temos no norte e também aqui em Rondônia. Não temos que esquecer que a maioria das rotas de tráfico no Brasil, que foram registradas na única pesquisa que nós temos na post-tráfico, apontam, essa pesquisa de 2002, apontam que os principais números de rotas encontram-se mesmo na nossa região. A coisa muito bonita é que nessa preparação estamos encontrando um grande interesse por parte das comunidades, das lideranças, estamos encontrando testemunhas de pessoas que estão tendo a possibilidade de resgatar experiências de escravidão, experiências de exploração. E a campanha está oferecendo a todos nós aqui um momento de reflexão, um momento de renovar o nosso compromisso em favor da vida e da vida digna para nós que moramos nessa terra de Rondônia. Ok, irmã, daqui a pouco eu retorno com a senhora para sabermos se o estado de Rondônia é uma das rotas do tráfico humano, tá certo? A senhora vai responder daqui a pouco para a gente. Eu peço para a senhora ter calma aí em Porto Velho. Como é que está aí o clima? Está muito quente ou ainda tem muita chuva por aí, irmã? Ok, então irmã, daqui a pouco a gente retorna com a senhora, tá bom? E a gente continua aqui com as entrevistadas em Manaus, a irmã Santina Perim e a Nilda Nair Reiner, que elas fazem parte desse grupo, né? Essa rede que é tão renomada aqui no norte do país, que é a rede Um Grito Pela Vida. Irmã Santina, me diz uma coisa, essa rede conta com parcerias, né? Porque só ela não sobrevive. Não, tem uma frase que eu sempre costumo dizer para animar o pessoal e mostrar o valor do grupo, o valor do grande grupo. É uma frase assim, ó, sozinhos somos fracos, juntos somos fortes, todos juntos somos uma correnteza. Então, para fazer esta correnteza, nós fazemos parcerias, nós convidamos pessoas. Então, nós participamos junto com a Secretaria, as Secretarias Municipais de Direitos Humanos, de Justiça, a Secretaria do Estado de Justiça, Direitos Humanos, com escolas, com a Caritas, né? E a gente vai convidando, vai convidando sempre mais gente. Cada dia aumenta o número, aumenta uma pessoa na nossa rede. A nossa rede está ficando grande. Por isso, também, agora, neste carnaval, a rede Um Grito Pela Vida participou, participou também de ações lá no Sambódromo, ajudando a distribuir material, panfletos, conversa, visitar os lugares. É uma rede que não descansa. Não, não descansa. Está sempre em movimento. Tem que continuar e tem que se estender, porque como o crime é grande e é preciso erradicá-lo, então, quanto mais pessoas nós vamos colocar no nosso grupo, mais fácil vai ser para nós. E também é necessário, é necessário que esta vida seja preservada. E é necessário que este crime seja denunciado, que este crime apareça, que nós queremos dar cada dia mais visibilidade ao crime. Porque se trata de uma rede muito bem organizada por gente de grande dinheiro. É isso mesmo. E daqui a pouco você vai conhecer as rotas do tráfico humano, inclusive da região norte. E ainda hoje, o trabalho organizado, que você também pode fazer parte dessa grande rede, que é Um Grito Pela Vida. Vem fazer parte também. Você quer saber como? Então fique ligado ainda no Amazonio Debate de hoje. A gente volta daqui a pouco.